Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo canal aqui pra vocês galera Mas antes de começar o vídeo, nos apoio e deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sino Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do canal de Dono da Bola do Rio de Janeiro Comentando tudo sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Boa Vista que terminou 1x0 para o Mengão E também o Flamengo indo para o Mundial, né? Despedido aqui do Brasil e indo lá pro Marrocos, né? Disputar o primeiro jogo do Mundial Então, mais uma nação, fica aí com o vídeo Na tela, bota na tela a enquete, por favor Atuação na despedida do Flamengo, preocupa pro Mundial, sim ou não? Já dê boa tarde, vou dar de novo meu parceiro Flávio L. Bigodon Amêndola Fala tu, Gevezada, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos está acompanhando Eu acho que preocupa, preocupa porque parece que o time regrediu um pouco E aí eu acho que a gente também tem que levar em consideração que é o início de um trabalho Que o Flamengo fez uma pré-temporada curta Mas aí eu acho que a gente pode fazer um questionamento ao planejamento do Flamengo Pra esse início de ano Todo mundo já sabia, desde o fim do ano passado, que o Flamengo teria grandes decisões Logo no início da temporada Eu acho que talvez, porque o período de férias tenha sido tão grande Não poderia ser um pouquinho mais curto? Os jogadores já não poderiam estar treinando um pouquinho mais cedo? Até porque a gente sabe que se não ganhar Tudo bem que o Mundial é um pouco mais difícil Mas se perde na semifinal, se dá o azar de perder na semifinal Se não ganha a Recopa Já não ganhou a Supercopa Tem o Campeonato Carioca Então eu acho que poderia ter sido visto de uma outra maneira Eu acho que aqui, se a gente for falar muito do trabalho do Vitor Pereira É até uma certa covardia porque o cara deu pouco treino Eu acho que tem muitos problemas o time E isso ficou evidente ontem Contra um time que não tem um décimo da qualidade e da capacidade que tem o Palmeiras Então eu acho que preocupa Mas esse time ainda é muito bom individualmente E como ontem, prova que ainda pode decidir alguns jogos Mesmo não estando bem coletivamente Bom, Amendo, eu quero muito te escutar sobre muita coisa Tô olhando aqui a minha cola que eu fiz Pra poder te... Como é que chama? Auxiliar? Não, auxiliar não Ô Barba, seja bem-vindo Te fornecer Você é muito bem-vindo Você, cara, é o cara que, ó Pode vir, vai entrar, pode entrar Eu adorei Você é o cara que é editor, é produtor, comentarista Deu ruim, a gente fala assim Liga pro João que ele chega Joãozinho Você não vai escapar disso aqui não Não, jamais, vamos lá Você tava lá no Band News na área agora falando Nosso João Lins, eu vou te dar boa tarde oficialmente pra quem tá em casa É a nossa bola de segurança Eu te dei bom dia, já paguei um pão de queijo pra você É verdade, isso é verdade Joãozinho, é o seguinte A atuação do malvadão Na despedida pro Mundial Preocupou sim ou não? Tá, é o Boa Vista Um time um pouco mais fraco Ou não, tinha que jogar Porque eu quero ver como é que vai ser ter essa feira lá É bem verdade que o Flamengo tirou um pouquinho o pé Porque eu sabia que tinha um compromisso muito importante pela frente no Mundial Mas preocupa sim Principalmente individualmente alguns jogadores, sabe Fábio? Eu acho que um arrascaeta muito abaixo do que ele sempre oferece E outra coisa que me preocupa demais A dupla Thiago Maia e Gerson Então meu voto é sim Preocupa sim Mas sem crise Preocupa Sem crise Pra você que trabalhou até tarde Ou que não conseguiu assistir o jogo Ou que perdeu algum detalhe Porque tava tomando um Tio Gueri Passou do ponto durante o jogo A gente preparou um VT Um videotape, como diria a vovô Tati Tavares esteve lá Acompanhou de perto E vai mostrar tudo o que rolou Pra vocês no jogo de ontem A torcida do Flamengo compareceu em peso na última partida Antes da disputa do Mundial de Clubes Era o duelo entre o líder e o lanterna da Taça Guanabara É um jogo que antecede o Mundial Em que todos os jogadores querem estar Em que uma lesão os coloca fora do Mundial É um jogo posterior A uma derrota que foi durida O Coringa Gerson foi o primeiro a assustar o goleiro Fernando Na sequência Léo Pereira deu trabalho Pedro até tentou uma finalização diferente de calcanhar Mas o goleiro estava atento Gerson recebeu de Everton Ribeiro e parou na trave No rebote, Thiago Maia arriscou O Boa Vista respondeu na cobrança de falta de Peu Na volta do intervalo, Vitor Pereira mexeu no time Cebolinha já começou incendiando a partida O gol saiu mesmo numa jogada de centroavante para centroavante Gabigol cruzou na medida E Pedro colocou na rede 1 a 0 Flamengo Você tá louco? Gol! Esse foi o quinto gol do camisa 9 na temporada O português encerrou as alterações Com as entradas dos atacantes Marinho e Matheus França O que incomodou o volante Arturo Vidal O jogador jogou as chuteiras ao saber que não ia entrar na partida Um ou outro jogador ficar insatisfeito também é uma coisa natural É uma coisa natural porque nós temos que tomar decisões Temos que tomar decisões em função daquilo que canalizamos E em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento A ajudar a equipa E acima de tudo temos que pensar Temos que colocar a equipa e o clube acima de todas as ambições pessoais A Vidal é um grande jogador Acho que não só ele quer jogar Como todos que estão fora Isso é do jogador A gente sabe que não é bom ficar demonstrando isso Fora de campo Mas isso vai ser resolvido dentro do vestiário A gente tá com um clima muito bom Tá todo mundo focado no Mundial E não é essas pequenas coisas que vai abalar Ou tirar o nosso foco de ser campeão Antes da partida O chileno foi o assunto mais comentado entre os flamenguistas Isso porque circulou nas redes sociais Um vídeo em que o atleta se oferecia para jogar no Colo Colo Seu time de coração Agora a equipe de Vitor Pereira só pensa na disputa do Mundial de Clubes A delegação do Flamengo viaja nesta quinta-feira para Marrocos A expectativa é que parte da torcida recepcione o time no aeroporto A estreia do Rubro Negro é no dia 7 de fevereiro Na próxima terça-feira A nação sempre nos apoiando Espero que possa ser uma bonita festa para a gente pegar um avião e ir para Marrocos Pensar primeiro nessa meia-final E conseguindo o resultado para ir à final Aí sim pensarei no Real Madrid Você que acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar no YouTube Lá no Mundo GV Podcast A entrevista do Pedrinho Entrevista não, né? O papo que ele teve comigo Se você não viu, você vai lá no YouTube Tá bem legal O Pedrinho que foi eleito pela terceira vez melhor comentarista do Brasil Começou aqui na Band Fez Band News Hoje tá lá na Plim Plim Na Vênus Platinada Brilhando muito, inclusive Ele falou o seguinte Durante a Copa Falaram assim Ah, mas se o Brasil... Ele, de uma forma que não faz sentido falar isso Se o Brasil perdeu para a Croce Imagina para a Argentina Não faz sentido Porque é outro jogo Se não a gente falar Pô, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita Imagina para o Brasil Então Futebol não faz esse sentido Vocês não acham Que na terça-feira Pelo Mundial Com o mindset de decisão Contra o time internacional O Flamengo Possa vir a dar esse salto de... Porque qualidade tem, né Flávio e João? É a coisa do anímico, né? Do... Irmão Tô no Flamengo Vou jogar Ou vocês estão preocupados Para o jogo do Mundial Que o que importa agora É o jogo de terça-feira Não tem mais nada A gente vai falar Das atitudes do Vidal E eu quero ouvir vocês No nosso site Eu vou trazer no nosso site Não no YouTube Será que terça-feira Vai ser essa tiragorença Que foi ontem? Eu acho que não Eu espero que não Eu também acho que não E eu acredito que não Até pelo que representa Esse clube Esse time para o clube, né? É um time absolutamente vencedor Eu acho que precisa ter Essa cabeça Muito fria Em momentos decisivos Porque o que a gente tem visto Desse Flamengo Do Vitor Pereira Em jogos grandes E aí eu cito o Palmeiras Em algum ou outro jogo Contra time de menor investimento É um time às vezes muito aéreo Ontem, no primeiro tempo Eu acho que não faltou disposição Mas eu acho Não faltou intensidade Eu acho que faltou correr certo Eu acho que faltou entrosamento Faltou um pouco mais qualidade Na hora de um passe O primeiro tempo Era o Flamengo o tempo inteiro Ficou um toma-lá-da-cá Com Boa Vista Você ter esse toma-lá-da-cá Que é o último Você ter esse toma-lá-da-cá Com Palmeiras Ok Mas com Boa Vista É um jogo para o Flamengo dominar É um jogo para o Flamengo ter a posse É um jogo para o Flamengo Trabalhar no campo do Boa Vista Não é para o Flamengo ficar atrás E isso acontecia Em alguns momentos do jogo Mas em muitos A gente viu uma roubada de bola Uma tentativa de espetado Com o Matheus Alessandro Com o Marquinhos Que é rápido Os dois atacantes são bem rápidos Então no segundo tempo não No segundo tempo O Flamengo no meu ponto de vista Com as mexidas A entrada do Cebolinha Do Pulgar melhorou E eu acho que assim O Vitor Pereira Ele precisa olhar para esse grupo Sem o nome antes Porque se ele tiver que fazer a alteração Ele vai ter O Pulgar entrou muito bem O Davi Luiz ontem fez mais um jogo Muito ruim Será que não está na hora De tirar um outro Tirar o Davi Luiz para o Mundial Para o Mundial Do jeito que A defesa do Flamengo Está exposta Ele vai ficar cada vez mais exposto Mas o problema não é a defesa Não é o Léo Pereira E o Davi Luiz É, aí eu falo O sistema defensivo O problema está ali na frente Tiago mais Gerson Não estão funcionando Jogando juntos É cedo Mas se você está vendo Se o João está vendo Se a torcida do Flamengo Está vendo Se o Clebão Qual o quanto de grau de milp Você tem aqui Clebão No seu óculos aí Dois Dois Está vendo Você tem quanto aí João Ah tem bastante Se você tirar o óculos Você vai ver É verdade Não é possível que o Vitor Pereira Vai morrer abraçado Com convicção O que aconteceu Um pouquinho atrás do outro Você viu o que o Flávio falou? O Pulgar entrou O time melhorou Sim Por que? O Pulgar entrou ali Justamente no ponto De o Flamengo Estar deixando a desejar O Flamengo tomou Quatro gols do Palmeiras Que é um time Que não é ofensivamente Tão É um timaço Mas que tem Como preferência O sistema defensivo A Bel tem um time defensivo O Flamengo tomou Quatro gols A principal característica É de um time Que joga lá atrás E sai O Palmeiras é esse time Que espera para sair Exatamente Então assim Tiago Maia e Gerson Não estão funcionando juntos Pode ser que descer Dá um pause aí Eu sentei aqui no meio De vocês pedir licença No banco da praça Aí a gente está aqui falando assim Que a imprensa está vendo Que o Flamengo está vendo Que você Brincamos com o Crebão Com o óculos dele Tu acha que um cara Que jogou no Bayern Nas Juventus No Barcelona Não está vendo Que não está funcionando E que o cara não olha E fala assim Pô Vou pegar esse malandro aqui Vou botar ele para jogar um pouquinho Porque ele é multicampeão Podia Será que não é por isso Que o Vidal deu um bico A gente vai chegar lá daqui a pouco Não justifica A gente vai chegar lá Não justifica Mas ele podia ser um pouquinho Mais testado Como o Pulgar Teve o teste dele ontem As vésperas do Mundial Para pensar um pouquinho As vésperas do Mundial Quem na fila Merecia o teste primeiro O Vidal Que ficou no banco Ano passado Sem chiar Sem chiar Porque ele entendeu Que João Gomes e Thiago Maia Estavam jogando bola Não dá para você reclamar Quando está funcionando Você olha e fala Cara, eu não tenho vaga nesse time Vou ficar na minha Vou ficar na minha Só que aí ele viu O João Gomes saindo E ele pensou Opa É minha chance Ah, mas o Gerson está vindo Beleza Mas ele joga na mesma É a mesma perna do Thiago Maia Vai sobrar para mim Uma vaguinha ali E não sobrou nem o teste Ah, mas o Vidal Entrou um pouquinho Contra o Palmeiras Pô, entrou um pouquinho Num jogo atípico Uma Supercopa Jogo fervendo Ele tem que ter mais minutos Não, hoje alguém falou assim Ah, Vidal entrou E nos primeiros dois passos Já os dois Aí eu falei Tá bom, mas o que estava no lugar dele Jogou 70 E errou tudo também Então proporcionalmente Agora A minha pergunta é a seguinte Para o senhor O Flamengo não mudou Praticamente nada Do time do Dorival Mas a performance Está completamente diferente Saiu o João Gomes Por quê? É, mudou o posicionamento De alguns jogadores Ontem a gente viu um time Mais semelhante Com o de 2022 Me explica Jogando sem a bola Por exemplo O Flamengo em 2022 Com o Dorival Jogava no 4-3-3 Ontem Com o Vitor Pereira Foi a primeira vez Que isso aconteceu Antes o Flamengo Marcava com 2 E aí fazia as duas linhas De 4 atrás Então assim Eu não sei se O próprio Vitor Pereira Já tenha detectado isso Sobre o Vidal Eu concordo com vocês No sentido de que Ele merecia ter mais tempo Também acho Mas quando ele tem tempo Ele não pode entrar na Anhaca Ele não pode entrar Do jeito que ele entrou Contra o Palmeiras Faz sentido Verdade E outra Como o Vitor Pereira Diz na coletiva É natural Um jogador Ter insatisfação Por não ter entrado Eu acho que isso Também é muito pertinente Mas eu acho que O jogador também Tem que ter uma cabeça Um pouco mais fria Pelo momento Que vive o Flamengo Acabou de perder Uma final Com dificuldade Para ganhar do Lanterna Do Campeonato Carioca E na véspera De ir para o Mundial de Clubes Ele está insatisfeito Porque muita gente Quando um treinador Chega na coletiva Expõe um problema interno Muita gente critica Isso é problema Para ser resolvido No vestiário Esse é um problema Para ser resolvido No vestiário O Vidal não tem que ficar Fazendo esse tipo de coisa Óbvio que eu entendo A insatisfação dele O jogador que jogou Na Europa Multicampeão Mas ele pode ter Um pouco de bom senso Nesse sentido Não justifica A atitude que ele teve Não justifica Fala galera Chegamos ao fim De um vídeo aqui no canal Se você gostou Nos apoia Deixando seu like Escrevendo o canal E ativando o sininho Agora valeu E até o próximo vídeo